Meu mano a bolha, ajuda a velha, idade de fazer de emprego Não baixa a cabeça ou não negro, um dia pode levantar a mão como Agostinho A espera prender, me dilema, não pareço pra beber A idade é maior, porque a vida não é assim Se se empalhar, esse seu grato já se safou E você é que te falta, me lembro de emprego A cor é que eu estou bem rapidão, a noite o jeito é que eu pensava Daqui a pouco os nomes estão sempre na velha É que as o velha Acordando a vida do país trabalhei pra mim É que eu estou bem rapidão, eu não passei até tudo Eu é velha, eu é velha Eu é velha, eu é velha Eu é velha, eu é velha 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 Obrigado.